God of War Ragnarok no Playstation 4, galera, será que vai rodar bem? Será que vai rodar legal, que nem o Horizon from the West? Bom, galera, no meu ponto de vista é o seguinte É que nem assim, ó, vamos lá God of War Ragnarok vai ser um jogo cross jam Vai lançar pra Playstation 5 e Playstation 4 Então, pra gente que já tá no Playstation 5, não podemos esperar muito, galera Sério, na boa, na real, não podemos esperar muito, felizmente E o jogo já tá pronto O jogo já foi terminado, já tá pra teste e tudo Inclusive, tem um pessoal que tava jogando já, né Que teve uma notícia que eu fiz há um tempo atrás sobre esse jogo Que tem uma galera que tava jogando e não podia mostrar nada ainda, né Óbvio, né, ninguém pode mostrar nada ainda Mas o jogo já tá pronto Eu acredito que saia nesse ano, né Porque é um grande lançamento da Sony Parece que o jogo mais aguardado da Sony é o God of War Ragnarok, sim, de fato E se for sair esse ano, eu acredito que saia pro final Ou início de 2023, seja, seria adiado Quando você entra aqui no Playstation 5, ele mostra pra dia Tá marcado dia 2022 Não tem data do mês, nem dia, nem horário Mas tá pra 2022 Então, o que que eu acho, assim Vai sair pra Playstation 4 e Playstation 5 Cross Jam, é um jogo É um jogo que a gente não vai esperar tanto, né Vai usufruir tanto o potencial do console Porque agora vamos parar pra voltar no tempo, galera Olha o The Last of Us 1 E o The Last of Us 1 do Playstation 3 Teve tanta, tanta, tanta diferença assim mesmo De um pro outro Olha bem, galera Vê se teve tanta diferença mesmo Até teve Teve algumas coisas gráficas Algumas compatibilidades com os sensores do controle do Playstation 4 Mais diferença mesmo Foi o The Last of Us Part 2 Vê se aquele jogo roda no Playstation 3 Não roda, galera Não roda Tem que otimizar até o último Pra rodar o jogo daquele ali Não roda É um dos jogos mais bonito que eu já vi E isso no Playstation 4 Então, o World of War também Ó, World of War The Last of Us Part 2 Death Stranding São um dos jogos mais lindos que eu já vi Na minha opinião Esses são os três jogos mais bonitos que eu já vi Rodando no Playstation 4 Agora dá pra rodar no Playstation 5, óbvio, né Porque é compatível 100% Mas, cara É um dos jogos mais lindos que eu já vi No Playstation 5 nem se fala que ficou Extremamente mais bonito ainda, é claro Então, o World of War Ragnarok Tanto na sua versão de Playstation 5 Quanto na do Playstation 4 A gente não vai ver tanta diferença Como Horizon from the West Eu não vi tanta diferença assim Do Play 4 pro Playstation 5 Claro que teve algumas melhorias Tá mais bonito, sim Mas não é tantas Tá? Não é tantas Então vai ser a mesma coisa Que o World of War Então, pra muitos Isso vai É... Ser como raiva Uma palavra que eu posso dizer pra vocês Vai dar como raiva E outros vai dar como felicidade Pra galera que ainda tá no Play 4 Vai dar como felicidade Que nem eu mesmo, né Eu fiquei feliz pra caramba Falei, caraca, velho Vai sair pro Play 4 Que bom, mano Pra poder jogar Porque eu não tava contando Que eu ia conseguir Comprar o Playstation 5 Tão cedo E consegui Graças a Deus Eu consegui Só tenho a ABC Adeus É... Todo o meu esforço De trabalho Pra conseguir comprar Esse Playstation 5 E consegui comprar Mas agora eu sei Como é que é a situação Porque assim Eu tô com o Horizon Forbidden West Aqui jogando no Playstation 5 Eu zerei no Playstation 5 Eu comecei jogando ele no Playstation 4 E zerei ele aqui no Playstation 5 E eu percebi que não tem tanta diferença Assim no Playstation 4 Tanto que eu joguei na versão Mais aprimorada do Playstation 4 O Pro Eu vou testar O World of War Vamos ver, né Como é que vai ser Se vai ter upgrade gratuito É isso que a gente tem que pensar Será que vai ter upgrade gratuito Então eu vou testar Na versão de Playstation 4 E na versão de Playstation 5 Se caso tiver upgrade gratuito Senão eu vou comprar Só a versão de Playstation 5 É, galera Eu vou querer jogar Com a melhor qualidade, né A não ser que, tipo Eu me esforço bastante Pra depois pegar de Playstation 4 Pra testar, né Mas é Não é possível Que a Sony vai fazer isso, galera Não é possível Ela fez isso com o Horizon Forbidden West Fez isso com outros Vários outros jogos Aqui também Pra dar upgrade gratuito Então não é possível Que a Sony não faça isso Com o World of War Acredito que vai ter Upgrade gratuito também Mas aquela coisa Que eu tava falando aqui No foco do assunto Vai ter limitações, galera Vai ter limitações Porque é um jogo cross-dent Não é um jogo Que é só focado na plataforma O que eu falei No exemplo lá Entre o The Last of Us Parte 1 Com o Play 3 E o The Last of Us Parte 2 É isso que eu queria ver No World of War É isso que eu queria ver Mas não tô sendo ganancioso, galera Não tô querendo dizer Que a galera no Play 4 Não merece isso Claro que merece, galera No Play 4 Tem inúmeros Inúmeros jogadores Ainda no Play 4 Tem muita gente Que não brigou Com o Precision 5 É um console caro Não é fácil Eu comprei Eu sei que não é fácil Eu tô pagando o console ainda Não é fácil E... Cara É muito feliz Pra galera No Play 4 Tá saindo o jogo ainda Isso porque foi dito Que o último exclusivo De Play 4 Era o Ghost of Tsushima E depois foi saindo mais Cara, é muito feliz Isso, cara Porque Não é todo mundo Que torna a nova geração Fácil Assim que Do Play 3 pro Play 4 Que a galera Conseguiu entrar Rápido Assim Digamos Entre aspas Um pouco melhor Que quem entrou Aqui no Playstation 5 Mas, cara Não vai ser totalmente Não vai ser um jogo Que eu posso dizer Pra vocês Assim Que vai azufruir Todo o potencial Do Playstation 5 Não vai Não vai Isso Eu tenho quase certeza Ah O jogo nem saiu ainda Rodney Você já tá falando Que o jogo vai estar zoado Não tô falando Que o jogo vai estar zoado Mas, cara Olha o Horizon From The West Do Playstation 5 E olha o Horizon From The West Do Play 4 Não precisa nem ser Nem do Pro Olha no base mesmo Cara Já ficou lindo no base É um jogo bonito Em ambos os consoles Então, tipo assim Agora, olha o Return Olha o Demon's Souls Olha jogos que realmente Foi lançado no Playstation 5 A diferença Vocês vão ver a diferença De desempenho E a diferença gráfica Então, na minha opinião Eu acho que vai ser um jogo Que não vai ser Aquela coisa toda De gráfico Aquela coisa toda De desempenho Vai ter Vai ter sua melhoria Vai ter uma melhoria brutal Em comparação com o primeiro Sim Isso Não tem como negar E eu estou curioso Para ver isso Mas Vai ter suas limitações Como eu já disse Aqui também Aperto eu Eu não estou afirmando nada Pode ser que eu esteja Falando groselha aqui Eu só estou dando Opinião em cima Do que eu acho Do que eu já vi Não estou querendo Ter certeza em nada É só minha opinião Então É mais ou menos isso Que eu penso Sobre World of War Ragnarok Comenta aqui embaixo Seu ponto de vista Seu ponto de vista O que vocês acham Referente a isso também Que é importante A opinião de vocês Não é só eu falar Que eu estou certo Aqui não Não tenho que estar certo Em nada Só estou dando Minha opinião E o que vocês acham Que vai ter aqui Thor Óbvio Odin Será que Odin vai aparecer? Eu estou doido Para ver esse cara Estou doido Para ver esse cara No jogo Eu adorei Essa nova franquia Essa nova saga Que é a saga nórdica Eu adorei demais Então é isso galera Comenta aqui embaixo Seu ponto de vista Sua opinião É muito importante Aqui para o canal Para o conhecimento Do canal também Muito obrigado A todos que estiveram Até aqui galera Tamo junto Até o próximo vídeo